Olá. Olá. Tchau, tchau. 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 Ah 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 哎怎麼這麼多人啊啊這搞得烏煙掌氣 哎呦這誰呀 川哥 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 不走 川哥 你是不知道 這五年 這五年兄弟們都等著的 是不是啊 嗯 你什麼手在假星星啊 如果你想那川哥 你怎麼不去見一門口去了 老闆啊怎麼多老大說話呢啊 那他媽有你們媽在說話的分 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 啊 哎 別忘了 現在的龍門天 你只是個麻煩 哈哈哈 對 老個是個麻煩 啊 但我也是川哥的麻煩 你呢 我 你他媽不是川哥的麻煩啊 我是啊 Eu não sou o川哥. Você já está indo para o seu lugar? Eu não posso. Eu falo. Eu falo. Eu não sou o川哥. Eu só sou um homem. Ah! 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 Arley. give up um Pei-U lymph嘉 Eu não sei quem escolheu. Ah! Ah! Não falo. Ah! Ah! Senhe não Magalhã telepeticond serví, sabe? Tchau, tchau, tchau. você é um homem que eu tenho um homem Eu te lembro de me engançado para os meus amigos para comer um homem Eu sou um homem eu sou a pessoa eu sou um homem eu estou tendo em um tempo Eu estou com você E você ainda estávando para o mesmo tempo Você não tem um homem Eu realmente me engano Eu fico à você Lá é Você está me preocupado Eu já estou decidido ir embora Vamos para o mesmo tempo Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso muito bem Você está fazendo isso Você está fazendo isso Tchau, tchau. Ah já, Então é um filho e Dai-te de cara O cara está a coragem Tobito zu巴 증ósito O cara da até ==== т stylos antes dele Você 500% fala Ah porque Olhocão! Olhocão... exposou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí e aí não é? Olha o primeiro Você não tem isso? Não tem isso? Isso é isso Você não tem? Está bom Você A ver A Jeez Você não tem a você que eu vou jogar Você não tem um trabalho Você não tem um negócio Você ta feia boa E vai com a gente não vai ficar com o trabalho Se você quer ir embora Você é um homem homem Você é um homem homem Eu falo Eu já não estou falando Eu hoje estou aqui para você Se você não me agradecer Se você não me agradecer Eu vou sair Você vai ficar Eu posso fazer um trabalho Eu posso fazer um trabalho Que você está comendo? Você está comendo! Não é isso! Olha aí, você está comendo a unidade? Você tem um homem de grande abraço! Você está comendo eu! Isso é o que você está comendo? Por que você está comendo isso? Não é isso? Ele está comendo um filho de alguém? Ele não tem um homem de fator. Muita é uma pessoa comente! Sim, eu sou o senhor. Eu estou muito preocupada com você. Não, eu vou te dar um pra dar um pra dar um pra dar. Você quer dizer? Você não era muito grande, mas agora é como eu? Vocês, eu estou aqui! Ah! Não é o velho, você vai o velho! Ah! Você está aqui com a vilinha de dinheiro, então vamos ao lado de umерь! Este filho de casa em casa está lá há 5 anos! A bolha é um homem for a batida! O irmão costará! O irmão derrubou das tudo a guarda! Então ele vê ele irá até a guarda. Ah! Ah! Eu vou dar um problema, não é bom? Ele está me dando um problema, não é isso? Não é isso? Eu vou dar um problema! Eu vou dar um problema! Ah! Não tem nada, não tem nada. Não, 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 não. Falou! Fui. 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 Ai. Ai. E aí Olha só Ah 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 �� Ahahahahaha Ahah 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 Ah Ah Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah 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 Como sóählt em uma Ah Ah Vamos lá Ah Tchau Eles estão com você jogando Você não consegue Tchau, tchau. Não é? Não é? Não é? Não é? Ele vai! Fui! 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 O que você quer dizer? Você é o pai, você não pode dizer ele? É! Ele se um cara a gente com uns 10 pessoas Eu acredito que ele é meu pai Mas agora? Vocês já vão ver ele no seu cara Ele está se caindo, ele se derrubou Ele ainda se derrubou Ele está se derrubou Vocês se derrubou? Eu não vou dizer que ele não foi Você está dizendo que ele é um cara Mas agora? Você está em um cara de cara? Agora você está dizendo Você está em uma vida de uma vida É isso aí? Tchau, tchau! Oh, vocês não se preocupa? Eu preocupo. Eu preocupo, ok? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Vocês vão pegar ele como um irmão. Ele não vai pegar ele como um irmão. Ah, bom. Tudo bem, tudo bem. Na segunda semana, eu vou fazer o que está acontecendo. Eu vou deixar o senhor. Vocês vão me dar um irmão. Eu vou levar o final de fogo em Campos. Vamos. Ah! Você tem que gastar com seu tempo, é certo? Você pode ir com você posicionar toda uma mão. Você quer que eu? É, vai. Vamos. Senhoras, eu. Oh Eu vou te dar um problema Eu vou te dar um problema Eu vou te dar um um Ah Eu vou te dar um pra você Até a próxima! O que é isso? Tchau, tchau. O que é o que é o que é? Um dia antes? Você diz que é um homem de cara? Eu posso admirar. Agora, é um homem homem de Deus. Você é um homem de cara. Você deve ter que com um homem homem de cara. 연1. Mas um homem homem, ele é o que o que? defendem. Ele é um homem homem de cara. Zada? Por favor, não é isso? Mas eu não soubesse. O homem 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 foi quem não seja? Não se importe. Eu não soubesse. Eu falo noarle. Eu só quero ficar em grande problema. Seu cador. Colou, não dá nada. Vai para o que você se acceptou. Você está me derrindo, você? Você está comendo o que você... Você está comendo. 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 Você está comendo a pressão, Você está comendo umまず a haja deICK. Eu vou te dar para o senhor. Eu vou te dar para o senhor. Você é o senhor? Não, não, não. Não, não, não. Ir senhor, vocês não são os irmãos dos irmãos. Você não pode ajudar eles? Ele sempre é o senhor. O senhor, senhor, hoje, a gente quer dar para o senhor. A senhor de senhor. Os irmãos e senhores, os irmãos e senhores, os irmãos e senhores, e vai ter que ir embora para ele e não vai embora para você para o cara a cara não vai embora é o cara é o cara é o cara não vai ser se torne a mão vamos lá o cara é o cara é o cara É isso aí. Você só vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. O que é isso? 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 Mas hoje em dia diz que não quer ir embora. Se você está indo ao bairro. Eu preciso te dar uma pergunta? Eu preciso te dar uma coisa. Tchau, você não é muito difícil, se você for mais de qualquer forma, ele é um dos irmãos de prudência. Hoje eu dou-mei, eu vou te dar uma coisa aqui. Você tem que ser uma coisa, eu não sei, você tem medo de Deus? Entra. Vocês ainda têm um medo de regrinar? Não tem que deixar de川哥 se dar uma olhada. Deixa que você fez esse pessoal. Dê-lbê-lbê-lbê-lbê-lbê-lbê-lbê. Dejado-lbê-lbê-lbê-lbê-lbê-lbê-lbê-lbê. E você vai fazer novamente para fazer o meu nome. O meu nome é o meu nome. Eu vou fazer o meu nome. Eu vou fazer o meu nome. Ou então você vai morrer em casa. Não é só você não me perdoe. Eu não vou morrer em casa. Eu não vou morrer em casa. Você está fazendo o meu nome. Você está falando de mim. Olha você está todo meu irmão. Eu não souhood em manos. São Why? Achamos você tem um bone. Como você fez um bone. 您 não foi. Você tem um problema. E vocês não conseguirem? Se você tem um senca reunir. Você após fazer as��? Você思ar que se fosse pintar um nome? El disse Daniel Alisson. Emcoea com medo. Eu não pato para os todos. Só que eu sei que você não vai ser assim. Vocês são os jovens para eles se preparam. Vocês não podem dar conta. Não, não é isso. Você não vai dar conta. Vocês não vão dar conta. Os jovens dos irmãos兄弟 não vão dar conta. Você não vai dar conta para que os jovens de江湖 dos irmãos? Você não vai dar conta. Se você não vai dar conta com o jovens. Vocês não vão dar conta. Ah... Quasei! Mas eu falo que em casa em casa... Você não pode fazer? Você falou que estava sendo por aqui? Então eu também estou para o meu irmão. O irmão, o irmão! O irmão, o irmão, você vai citar, você vai... Você vai citar um tempo. O irmão. Você vai citar um tempo para você... Você tá indo embora... Bom, o irmão... João, ele não está noisão... Bom, o irmão. o que é o o adeuro? Está chamada de ave. É um dia real. Ele tem que ir para você. Sou forte. Ah, o que é bom? Você não está preparando o seu corpo. Estimizade. Você está preparado para o que? Sim, você deve ter cuidado para você. É isso que eu soube. Eu estou hoje em aqui, é para dar a ocultar do seu corpo. Seja eu, posso mandar com o seu porto, você está falando de uma cintura de um pulo? Bom, você está para um certo claro. Você deve ter de novo pro começo, Número, tem tantos aqui? Tão eles não são meus inimigos. Você acha que eu acredito que isso é um mau fato de si? Então vamos nos dar. Então vamos nos dar o seu filho. Vamos fazer o meu filho. Vamos fazer a minha vida. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Tem que ser um homem, tem que ser um homem. O homem é um homem, tem que ser um homem, mas a homem. Você será um homem? Se você não pode ir embora, eu não posso mais me encerrar. Então, quantos de pessoas, não é que você acha? Você não pode me dar um cara de todo mundo? Você está tão cansado. Quando você está em um mundo de todo mundo, você está onde está? Hoje eu vou te ensinar a ensinar a ensinar. Ah! E aí E aí E aí São Paulo É a 유� mercado E você vai dar por가간 Mentira, eu não vou te encontrar contra mim. Não ainda não vou te ajudar a bal 600 águera. cardista. Você quer queira um accountability para mim. Você quer sagen que você deve saber muito sobre a equipe. O que é isso? 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 Se você for não me derrubar, não é isso para nós. Eu quero te dizer, você está no chão. Você está te matando! Às vezes você está, vai estar aqui no mundo! Você pode só! Você pode! Você pode me dar pra você! Você se vê! Você vai, você vai lá. Você já está na terra de um poder, você pode dar para você. Você está na terra de um poder! Você pode, já faz isso! Fáca! Em aqui, a gente ainda não está chegando. Você já sabe que ele está fazendo isso. Ele é tão tão louco. Deixa ele. Você está bem. Você não tem um pedido que nós nos derrubar. Você não é o Lombo. Você está com você. Mas hoje em dia, você não tem o Lombo. 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 看你怎么死 就憑你们也拦得住我 金子 你可别想着硬幅 我们这么多兄弟 就算拦不住 还拦不住你身后这小妞 这小妞长得够劲 要是把你送给熊哥的话 熊哥肯定高兴了 然后说不定我们哥俩 还能顺便再拦 熊哥 请问新手大会马上就要开始了 快过来吧 周兄的小弟在路上把我拦住了 周兄好大的狗 连你的车都干嘛 我马上过去 郑叔 川哥有点事 我现在带兄弟们过去一趟 啊 等等 这该不会是 川哥食言了 不敢来复会吧 嗯 没空跟你吵 郑哥 太师 金盆洗手大会 马上就要开始 沈队宇作为龙门堂主之一 是不能擅自离开现场的 对吧 对 你都听见了 你都听见了 外官给我坐下 秦川也真是 都这个时候了 还不了 没规矩 这是什么样的老大 就能交出什么样的小弟 周门主 少他妈这儿装作 川哥就是被你的人拦下来了 我劝你 立马赶紧把人撤了 否则我就 否则怎样 你要当着龙门兄弟的面 抗死我吗 朱雄 这就是你的不对 人家川哥已经答应参加咱们金盆洗手大会了 你还派人拦他的车是不是有为江湖道义啊 是不是 徐远 我劝你少管闲事 秦川死 他们都得死 你要是乖乖听话的话 我还能重用 那我可得多感谢你了 你去啊 川哥可是一手把你踢到头 是 你这么做不合适吧 老子想怎么做就怎么做 你屁事 行 那我现在就替川哥清理门户 清理门户 就他妈你还想杀我 你省省心吗 有这时间 你先让川哥来到这 如果川哥来了 你还有命活啊兄弟 川哥不来 还想杀我 恐怕你在半路上早就被人砍成十八顿了 是不是 哈哈 沈佩宇 我劝你还是跪下 给我磕三个小鸭 说不定 我还能饶你 周大门主 您 还不配让我想跪吗 啊 要不等我川哥来了 我再好好给你 沈佩宇 大白天的说什么梦话呀 秦川被我几十个孙子 他就是插上翅膀 也来不了的 你还是好好地想一想 怎么给我跪地求饶吧 川哥 这么长时间了 沈佩宇怎么还没来 还说自己是龙门门主呢 连个小弟都叫不来 这个门主啊 当得真我呢 正午马上就要到了 秦川 想好怎么死了 肯定是周雄那个畜生 拦住了沈佩宇他们 川哥 你先走 你不用管我 你先去进门洗手大会 还洗什么手啊 继续脖子都死的了 没想到 前任龙门门主 能死在我这 干死 兄哥 没准还能给我们长鼠当 还跟他废什么话 赶紧把他怒死 等他死了 旁边那小妞 就是咱们的了吗 川哥 你快走 我等你咱们 谁让你活着 我就算死也灵了 你快走 不行 走 今天谁也别想走 川哥 川哥 我来晚了 你和唐姐没事吧 没事 竟凭他们 还动不了我 哈泽 你赶紧让他们滚 川哥要赶不上金门洗手大会了 陈子 我可是熊哥的人 熊哥知道 饶不了你 周兄要做什么东西 他斗不过川哥 派你们进行叠三来篮球 我今天要弄不死你 你看 我不给周兄那颜色看看 他还真以为 他在龙门能击手交天呢 沈子 这我马上就要过 秦春即日闭 你何必跟一个死人呢 你把我们放 我回去给熊哥求求情 咱们给彼此一条生路 如何 你要是还执迷我 就只有一个下头 被秦春陪葬了 那我倒要看了 你们有没有这个本事 太叔 时间快到了 你是不是可以宣布 金盆洗手大会结束了 我宣布 我宣布 等一下 太叔 时间还没到 我相信 川哥一定会来 来 他凭什么来 我几时的小弟围着他 他就算插上誓吧 也飞不过来了 抽到吗 就凭你那帮子 酒囊饭带 别想拦住川哥 你真的是在做梦吗 到底是谁在做梦啊 你不会幻想着 秦春那个废物 还能赶过来 他要是能赶过来 只有一种可 那就是 在正午过后 被我的小弟 打断四肢 拖过 零死 飞鱼 我知道你对川哥 有情有义 可是谁就摆在这 川哥就来不了 太叔 我求你了 我相信 川哥一定会来 哪怕距离正午 还有一分钟 一秒钟 你相信 他一定会来 哎呀 这个有些人可真是 不要 可救啊 你要一心执意 想去寻死的话 那我可得离你远点 别给我沾了会儿去 你是个聪明人 我喜欢聪明 因为聪明人啊 已经账了 以后你还是龙门的堂主 我谢周大门主 你是不是聪明人啊 是啊 那我肯定是聪明人嘛 好 以后你继续做龙门的堂主 小子 我给你最后一次机会 到底 根不跟着我困 你 是台阶 你们 谁给我砍死沈飞宇 谁就能接替他的位置 做龙门的堂主 好多年没动手了 可能大家都忘了 我打架 也很厉害的 怎么 不敢上啊 你们知不知道 沈飞宇这个堂主 一年能赚多少钱 他手底下 管着两个酒吧 一间会所 八条街 六十四间商铺 每年至少能赚一个亿 上亿呀 你们就是混一辈子 他是也赚不了这么多钱 只要你们能杀了我 他的财富 帝 偷偷都是你们的 你想翻身的 这就是你们这位 唯一的一次机会 周兄 我要是有什么事 川哥 会放过你 都死到临头了 还垫着着你的川哥呢 你还真是一条听话的好狗啊 你放心 等你死了 我一定会让你的川哥哥 下去陪你的 放肆 金盆洗手大会还没结束 我看你们谁敢动手 我推下去 嗯 太叔 我知道您看这种规矩 但是 你看一下表现在几点了 那个秦川来不了了 您现在就立马宣布结束 啊 结束结束结束 太叔 太叔 他妈给我闭嘴 太叔 你还等什么呢 既然这样 我宣布 金盆洗手大会 正式 等等 肯定 你这个小弟沈飞雨可就没命了 O que é isso? É isso que eles não conseguem. Você não consegue. Você não está falando como behindел. Sem problema, você não sabia de que eles fossem. Eu tirar eles holes. Segura eles pegam eles. lite para eles em se duper. Seu que, olha pessoal! Vocês não estão pegando ninguém para o outro lado. Eu vou fazer disso. O que é o que é que é? O que é que é que é que é? Não me dá o que é. Dô, o Kín川, ele tem que levar 100 000 anos para nós para nós. O que é que é que é que é que é que nós fazemos. Ele não tem um dia. Nós não somos mais. O que é que é que é? O que é que é que é que é? A gente está fazendo um grande, mas o que é que é isso que é melhor. Eu soubesse que o que é que é que é que é um grande. Mas não é? oom lorjou vem a roupa, trabalhador já não tem um problema, isso não é o carro que acontece. Oh ar, oom oom, não é a gente onde tem o nome do Luang ou o povo do trabalho, senhor? Provação, você não tem o valor de tudo? A gente já estava lá, você fez o negócio. Então você não tem o senhor, ele estava com um homem na sua filha. 兄弟們 給我砍死 這個被信契義的 動機 我看誰叫他改動川哥 衝球 都是你派人拦住 川哥的車 川哥才趕不上金盆洗手大會的 不管是什麼原因 他沒趕上 就是違反規矩 違反規矩 就得被砍死 泰叔 按照規矩 在金盆洗手大會之前 川哥是不是得受到保護 是 周雄 拦川哥的車 算不算壞了規矩 算 這就對了 泰叔 非常是說 我不能傷害秦城 我傷害他了嗎 我的小弟 動過他一根頭髮嗎 還真美 泰叔 可不是我們先動的手啊 都是他先撞了我們的車 我們下來要錢 這才吵起來的 是啊泰叔 撞車賠錢 天經地 這不能怪我們快樂規矩啊 你們要不要臉 就知道說瞎話 泰叔 剛剛要不是阿德的兄弟們 及時改造 我們早就被他們打死了 可你們現在不是沒死嗎 不是他好好的在這站著 既然 秦川沒死 那我們熊哥 就不算違反江湖規矩 泰叔 既然我沒有破壞規矩 那秦川遲到 耽誤了金盆洗手大會這事兒 是不是該 算了算了 算了 算什麼什麼算 就憑你們幾句話 就想給川哥定罪 講得簡單 太誇張了 您是不是忘了 他秦川說是要退出江湖的 那實際上呢 他一搖旗 直接過去了一百多個兄弟 為什麼要搖旗 是啊 太叔 一百多號小兵 他說叫就叫 啊 好威風啊 搞得楼門那些兄弟 跟他的人一樣 沒有熊哥滿足的允許 他擅似調練 樓門資源 不是樓門 規矩 人不是我叫的 不是你叫的 他們怎麼知道 你被攔著了 小熊 你少用你那些 來懷疑川哥 兄弟們 是真正在跟你川哥 對 啊 就算川哥不是龍門的龍舟 我也願意跟著川哥 你記住啊 我 是川哥一輩子的兄弟 可不是你們說跟就能跟的 你們既然是龍門的人 就要按我龍門的規矩 我是龍門盟主 我不讓你們過去 你們就不能去 即便你們是自怨的 我不開口 你們也得乖乖的在這 他們給我坐下 有什麼好吵的呢 江湖的事情 我本來就不怕 對於這龍門門主的位置 我也無意和任何人爭奢 金川 你怎麼還在我眼睛 你要是不想爭奢我龍門門主的位置 為什麼要搖旗 為什麼要帶著這麼多的人 從我龍門義士堂 周熊 你聽不懂人話是不是 我剛才已經說了 兄弟們是私在這裏 川哥的 周熊 你想鑽空子害死川哥 還是死了這條心呢 哼 行 我弄不死他 還弄不死你們這幫吃理爬 會白眼狼嗎 太叔 陳子 沒有經過我的命令 擅自帶人出門 算不算是造反 周熊 周熊 你也別為難太叔 你也別遍你方想害川哥了 所有的事情 老子自己的 周熊 周熊 我走了 周熊 小殺的光陰散在風裡 仿佛想不起再面對 流浪日子你再伴隨 有緣再聚 從今天起 我全責 退出龍門 我也退出 龍門 能有你這樣的幫助 早晚讓人滅 我們也退出 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 就這麼 你們要都退出的話 那這龍門可就散了 散了 散了好啊 混江湖 混到最後有幾個不是橫死街頭的 早點退出 百足江湖音樂 還能安詳我 太叔 您都聽見了 太叔 今天 絕不能讓秦川 我惹散一篇龍門 選他把趕渡川哥試一試 好 好了 都別吵了 秦川 為了龍門的未來考慮 我不同意你退出 江湖 太叔 我真的不想和任何人爭奪龍門門主 我只是想退出 可你現在的退出 依然成了龍門分裂的燈火索 太叔 我是害怕 有人想害著龍門灭門呢 這話什麼意思 周兄 你還把說話痛快點 別像個娘們一樣 有一個事兒 我是越想越覺得害怕 某些人五年前出去做生 生意失敗後 讓龍門賠了好幾 這剛出獄 就要帶走龍門的一半兄弟 分裂龍門 這下一步 是不是要把所有的兄弟 都送進監獄 跑自己升官發財呀 周兄 你這話 不是說你不是說 你是想說川哥是條子的路點 我可是都打聽過了 他秦川在監獄裡 每天都是好吃好喝的病 還有十幾個育友 捧著他 威風死了 搞錯成主 主親自接待他 那是我們川哥有本事 你們怎麼不被城主親自接待啊 其實也沒多大的事兒 我只是幫城主 挖出了一個幾百人的詐騙園區啊 都聽見了吧 替城主挖出江湖市 這不是臥底 你是什麼 秦川你可以幫著城主抓人 也就可以幫著 挖了咱們龍門的地盤 兄弟們 還弄得幹什麼 秦川不死 死的就是罪犯 砍死他 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 他媽的那些理由 來給春哥坑爆 抓的眼睛什麼貨色 把年輕人 騙過去搞詐騙了 然後 再賣到黑市上 挖心 逃慎 這 就是你搞中的江湖勢力 出來混 最講究的就是意氣 那個沒有江湖道理 把人當工具 用完就扔的地方 這就叫做江湖勢力嗎 我看啊 川哥不但無罪 反而有功 哈哈哈哈 陷害江湖勢力 卻被你們說成有功 為了保這個秦川 你們這是什麼瞎話都敢編啊 龍哥 這種出賣江湖勢力 不予自己求牽頭的人 你說該不該殺 殺 必須殺 少點睡口喷嚴了 川哥 是不可能出賣兄弟的 那可不一定了 五年前那樁生意 就是他秦川帶著兄弟們去做 要不是龍門兄弟當中 除了叛徒 那樁生意 怎麼會失敗 秦川 是不是你之前 和城主聯繫好了 然後 把兄弟們給賣了呀 我秦川 從不會幹出賣兄弟的事 秦川 你就別狡辯了 就是你 出賣了我們的兄弟 你就是叛徒 說川哥是叛徒 你他媽這邊活泥了 你 這是我得插個嘴啊 五年前那樁生意示範 川哥也被捕入獄 如果川哥是叛徒 條子怎麼可能抓他呢 說不定是他賊喊捉賊 他就是條子的臥度 當年那樁生意 也是他自導自演的 你他媽算什麼東西啊 你被懷疑我 是 我決定已經要退出江湖了 但我絕對不是龍門的叛徒 你有什麼證據 能證明自己是清白的 證據 當年我們連逃命都來不及了 我怎麼給你留證據 沒有證據 我怎麼知道 他是不是無辜的 五年前那樁生意 我們是被人從背後黑了 醫院通知我的時候 我已經退無可退了 要不是兄弟們護著我 重出重圍 逃出了大使館 撿回一條命來 就連我也 你說的比邊故事還好聽啊 看誰知道是不是這 拿出證據 否則你就是叔婆大天去 我也不信 我他媽上哪給你找證據去 要不要我回到五年前 把死去的兄弟一個一個給你挖出來 媽的就行 川哥 如果這件事你不給兄弟們一個解釋 這做兄弟的 心裡可不踏實 真是一幫弱智 川哥 明顯就是被人陷害的 沈飛羽 你他們什麼意思 當年活著的就只剩我跟川哥了 你是不是指三媽 我還說我是叛徒 我看你他媽的真挺像叛徒的 媽的你 你說什麼 媽的你 夠了 我可沒工夫 聽你們在這內訌 拿出證據 否則的話 我要開始看人了 你他媽看一個訓一訓 我別吵了 平地川哥怎麼說 他還能怎麼說 平地一張嘴 狡辯了 周兄 我勸你 在事情沒有調查清楚之前 你對川哥最好放尊重點 尊重 憑什麼對他尊重 就憑他當年 在妙瓦底害死我龍門一百多名弟兄 他就是我龍門的罪人 唐納 妙瓦底 你怎麼知道那樁生意是在妙瓦底被人端的 唐納 妙瓦底 你怎麼知道這樁交易是在妙瓦底被人端的 當年我們在妙瓦底做這樁生意的時候 只有我 還有川哥 和死去的一百多個兄弟知道這件事情 剛才我們說話的時候 貌似沒有提到這三個字 你是怎麼知道的 我是龍門門主 當然 就把五年前的事情調查清楚了 不不不不不 不對 這件事情連太叔都查得出來 你這個小卡拉米怎麼查出來的 五年前徐遠逃回來的時候就告訴我龍門內部出了判 但是經過我一份調查卻毫無情 我也不知道他們在妙瓦底到底出了什麼事情 但這件事 我在龍門弟兄面前從來沒聽過 我去監獄看望川哥的時候也問過他這個問題 原來什麼都不可言 還說這是龍門的機密 嘿嘿嘿 老周啊 聽見了吧 太叔和川哥的女人都查不出來啊 那我想請問您在哪知道這件事的 恐怕只有判 才會知道的這麼詳細 周兄 你還要繼續狡辯嗎 就是你出來了川哥 害了川哥入獄 你他媽就是一個畜生 你為了奪得川哥在龍門的位置 你害了龍門一百多個兄弟 你害了川哥坐牢 我要不今天砍死你 我就對不起死這位兄弟了 少給我蹬鼻子上臉 年前都還不是龍門的人 我怎麼知道 你們去命王底賣卡 哦 哦 賣卡 哎呀呀呀呀 周兄啊周兄 你怎麼知道的這麼詳細啊 啊 比我這個當事人知道的還多 說 你從哪知道的 還要問嗎 當年肯定是他出賣了 川哥出賣了龍門 周兄 消息 真的是你走路的 錯 既然瞞不下去了 老子 也沒興趣跟你們再演下去了 我怎麼真後悔當初沒有親手弄死你 讓他活到今天壞我當事 兄哥 下令吧 開死他們 看死他們了 川哥 下令吧 要給死去的兄弟們 給他敲打 川哥 下令吧 兄弟們都來了 啊 退啊 川哥 下令吧 下令吧 川哥 下令了 他被信氣致 向你這種人面受信 背信氣義 送進天良不中灰燼之人 你 該殺 你 該殺 今日 我秦川下令 就殺周熊 敬龍門雄威 上 上 上 Você quer comer os grandes? Não é fácil! Continham! Nossa senhora com os outros filhos! Nos que já estão em Pruncan! Cândalão! Eu vou matar você! Aaaaaaaaaaaaaaaaaw! Aaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Música Capsou! Bem-vindos! Eu não sou de você! Não sou de mim! Não sou de mim! Não sou de mim! Você perdeu! Eu não perdeu! Você não perdeu! minhas eu escutem o seu! E você disse que não ganhou! É isso que eu sou! Elas! Elas! Elas se encarnaca! O seu tio é o seu amigo! Ele vai o seu filho! Ele vai. Você tem uma galera de um cara. Ele ganhou. Ele morrer na minha mão. Mas eu decidi você. Tem um cara. Para que você quer? Você não pode matar o seu filho? Tchau! O que é isso? O que é isso? Vocês estão me derrindo. Eu não falo para ele. Mas antes de ele, eu vou te perguntar uma coisa. O que é isso? O que é isso? Quem disse você? Não tem ninguém que me disser. Você não tem nada? Você pode te dizer agora. Você pode te dar um pouco. Tchau. Eu estou de novo. Eu estou de novo. Você não tem nada. Você não tem nada. Então eu vou te deixar o primeiro a um o primeiro aiał. Um segundo a um o primeiro aiał. Quanto eu vou te dar um pistão agora, ainda eu vou te dar um cabeça em um golpe? radiante, ou não deve ser? Eu não vou te dar um corpo. Você é só um lento de gols. Sei o quê? Sei não, não sei o que estou te dar. Por que você não vai falar com você, é muito simples. Cintinco, você tem um pouco de um maluco. Não me lembro que eu não tenho tempo. Você não vai falar com ele, o nome também não vai falar com você. Ele vai te dar uma morte. Ele vai te dar uma vida. Eu te amo, você não vai te dar uma vida. Em cão, você não vai te dar um milho. Quem vai te dar um milho? Quen哥 Eu quero que ele é um homem que está falando Ele quer que nós vamos para ele Quen Quen Você é você que está entendendo o homem do que ele é um homem Você sabe que eu sou um homem Ou você é um homem É um homem É um homem Eu só quero dizer que você está indo a entender Ele foi um homem que você está fazendo Ele foi um homem que você está esperando Você é um homem que eu posso dizer Eu posso te garantir Eu não vou falar com os outros, não vou falar com os outros. Eu não vou falar com os outros, não vou falar com os outros. Eu não vou falar com os outros, não vou falar com os outros. Eu 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 não quero ser um homem de quem? Esse time de festa não é um salário de Rômen. É um salário de Rômen. É um salário de Rômen. João, você não vai dar um salário de Rômen. Você vê, tem tantos irmãos que gosta de Rômen. Rômen de Rômen, você é você? Quem é que você? Sim, João. Você não está em torno de Rômen. Você não está em torno de Rômen. Você não está em torno de Rômen. Eu vou ver que você tem um salário de Rômen. E aí E aí Paulo, deixa eu me desculpar. Puxão, diz haja que eu não te desculpar? Puxão, tu amigos todos te desculpar. Deixe�-me não me desculpar. Mas vocês não me deixam. Eu再見o um homem que você foi um at Auburn. Muito importante ou não? Então, você não quer ver que eu meurdeca irmã dos irmãos? E você quer que me surpreiona? Você quer me dar um pensado com um dos inimigos? Ou você é um no mundo e bafHigh? Puxão, você não não quer ver o templo. Se liga de irmãos que você tem, que é isso que você tem. Isso é um aparelho. Seja bem que você não se sente, mas não vai se sentir com quem está. Não é que você não se sente. Seu cara, você já disse assim, você deve ir ao passo. Seu cara, você deve ir ao passo. Seu cara, você pode ir ao passo. Seu cara, vocês estão me perguntando esse homem, então eu vou me dar o seu homem? Seu cara. Seu cara. Seu cara. Seu cara. Seu cara. Seu cara. 俺 deve ter o nome鐘 eles se questions. Seu cara. Não quero ouvir. Porque eu Zhao, posso ver o nome do nosso reenigimento, desde que aqui, o reenig protestante. reenigmail, o reenigmail ou sim. Agora, meus irmãos se vão seٹamos no reenigres. Me versusar. O que é isso aí? Deus te abençoe, Deus te abençoe a sua porta! Porque eu sou o ministro da계ist震. Bom, eu tenho uma tentativa! Quem pode se manter de conta da계ist? Quem pode se afirmar? Quem é que você está fazendo? Senhor, não podemos nos dar um homem. Eu não me perdi. Você não pode me dar um homem. Não tem um problema. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu um homem. Seu 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 homem. 乘龙头之位数载. 尊祖训. 斩荆棘. 龙门之昌盛繁荣. 皆因其力. 自是无愧父母. 无愧天地. 无愧兄弟. 今日,封刀退位. 金盆洗手. 博问江湖. 志亭奉礼. 已告天地. 孙先生. 朱雄死了. 朱雄死? 朱予五年. 哪能怪朱雄死? 这个秦川。 我真是小瞧他们. 孙先生。 秦川出院後跟變了一個人似的 剛才舉辦了金盆洗手大會 說要退出江湖 還要解散龍門 他對我們已經沒有威脅了 還要殺他嗎 解散龍門有什麼用 這個秦川不死 他手下的弟兄們 要我一直追隨他 是他害得我 整個詐騙園區被催 損失幾十個億 這批賬我還沒給他 孫先生 秦川不好殺呀 他要是這麼容易被弄死 那我覺得倒沒意思 孫先生 那我們接下來可怎麼辦 既然不能動他 那就從他手底下的兄弟們嚇死 等我把他手底下的兄弟們 一個一個都幹掉 剩下他一個孤家寡人 看他怎麼跟我鬥 你立刻去找青城邦的楊慶豐 這件事情交給他去吧 是 楊秀豐什麼意思呀 啊 楊羽啊跟我們走著靠 放開我 為了你們這個廢物 要對我多長的時間 帶走 靖哥你給我當場 川哥我在天海大街 被人看了 楊秀豐 龍門跟你們青城邦 井水不犯河水 你派這麼多人砍我 你到底什麼意思啊 陳澤 別怪我讓你死的不明白 有人讓我滅了 我就先從你們這些狗腿死下去 你在這胡說八道什麼 自從川哥 回歸龍門 斬滅叛徒 整頓人心 詩問這港城 誰能滅得了龍門 給我嘴硬沒用 你們這次得罪了大人物 雇你們洗百次了 尤其是秦川 那位大人物特意嘱咐了 要好好的照顧他 就憑你們也想凍川哥 我記不了你了 你要敢凍川哥一根頭髮 我殺你砍降十八段 我 砍我 你有命離開這兒 再說吧 唉 啊 你們幾個給我好好照顧 把他們滿嘴牙打碎 我倒要看 沒了俠 喝醉 不會錯這麼硬 沒事吧是不是 你沈爺按摩用點硬行嗎 嘴還真硬 繼續倒 大人都沒勁 還敢冒生出來混呢 嘲 我就不信 我金銜鑰是不能讓你閉嘴 我他媽就不信呀 凍川哥 凤川 凤川不好了 嘲什麼 秦川來了 秦川來了 來得正好 省得我去找他了 唉 唉 也讓你看看 我是怎麼把你秦川大哥 活活的給打死的 就憑你還想弄死川人了 別他媽做夢了 凤川 對不起 我被這幫王八族子給殷了 我已經丟人了 我已經不是你大哥了 沒有什麼好給我丟人 秦川 你金銘鑰洗手 已經退出江湖的傳言是真的了 既然已經退出江湖 你就應該說在家裡當王吧 好過來救他幹嘛呀 陳澤是我出生入死的兄弟 我就我兄弟需要什麼禮物嗎 我去你媽的 少他媽在這裡給我演江湖一起 修理成事的戲 我看你就是想繼續做他 什麼退出江湖 就是他媽找的藉口 你怎麼想 趕緊把人給我報 我沒有興趣在這給你背貨 哈哈哈哈哈哈 秦川 你還以為你是騰英二哥港城叱叉 做一個大客嗎 不 你回到村了 你們羅門要晚了 你這是什麼意思 你得罪了誰 自己不知道嗎 江青峰 你說話能不能痛快點 我對一個快要死的人 用得著痛快嗎 只是可惜了 美女 你還陪著秦川一半死 要不這樣吧 給我 我保證給你跟秦川 要獲得得子 得子 做夢 美女 你可能不知道秦川得罪的是什麼大人物吧 發現整個港城 人家都是全是透天 秦川是死吧 你也只有一個瞎吞 當清風 少他媽在那嚇唬人了 整個港城 我們川哥 也配得像全是透天 誰能嚇得了我們川哥 他配個屁 在江湖這一亡三分地上 對 他算個人物 可在人家面前 他連個屁都不是 他給人家提鞋 人家都嫌掉面子 這麼說 讓你來殺我的人不是江湖上 說吧 他是哪個事 秦川 你不用套我的話 我跟一個快要死的人 沒什麼好說的 美女 你要是現在不跟我 秦川死了 你就是跪下來求我 我也不要你了 就憑你手底下這幾個臭魚赖家 真以為自己吃定成名 秦川他不是三頭六臂 他也是人 新人就會被砍死 你怎麼不畏畏他 怕不怕我手上這把刀 楊清風 你現在把陳澤放 說出來是誰讓你來殺我 我可以放一條生路 秦川 你是不是老子被嚇壞了 還放我走 看看我身後的兄弟 誰該向誰求饶啊 看來你真不打算活下去 你還在這兒撞 美女 秦川只會吹牛皮 我就想不明白 你看上他什麼 一點看不清大學 大母親不是的 是你 秦川 你不是已經退出江湖了嗎 怎麼還有人跟你 門主之位不過是虛名 川哥在龍門就在 他在 他就是龍門 現在你看清局勢了 人多有什麼用啊 那位大人物 金口一開 你們都得死 我再給你一支支付 把你口中的那位大人物給叫你 可以放你走 那位大人物我可叫你 什麼時候他想見你 你自然會知道他是誰 恐怕到時候 你已經死了 還敢在這虛張聲勢 楊清風 你當真不怕死嗎 想弄死我 沒那麼容易 來 拿著 你們給老子笑 看死他們 都給老子笑 看死他們 相死之人還敢猖狂 活著楊清風 看看到底是誰讓他來的 不用你們插手 我已經不是你們的大哥了 沒有道理再讓你們替我辦事 楊清風 我最後警告你一次 你到底說 還是不說 你去為阎王吧 給我勒死陳川 殺 啊 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 Ah! Ah! Você está fazendo o que? Você está fazendo isso! O que é isso? Eu estou fazendo isso! Você está em cima? Você está em cima? Eu estou a matar! Eu vou matar vocês! Eu estou com a minha mão! Fui! 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 Você não pode me matar! Me perguntei! Por que você não pode me matar? Mas ele tem os inimigos em mim! Me perguntei! Mas ele tem os inimigos em mim! Me perguntei! Você quer me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. Você não tem que matar, eu vou matar. Alô, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Você não vai matar, eu vou matar. Você não vai matar, você não vai matar. Agora eles já foram送idos para o povo da gente. com o dinheiro. E aí Eu vou matar você. Você não quer me matar? Por quê? Eu tenho um grande inimigo para me matar. Vocês dois irmãos ainda estão na minha mão. Vocês têm um grande para me matar? Eu tenho um grande inimigo para me matar. Você não disse que eu quero matar. Eu não tenho medo de morrer hoje. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. E no caminho de morrer. Você não pode fazer nada. Seguindo, eu vou te dar uma coisa. Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no... Se... Se inscreva no... Se inscreva no... Se... Se... Se inscreva no... E... 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 E...